O veículo pega fogo aqui na SE 290, né? Indo aqui pra cidade de Poço Verde. A SE 290 aqui indo pra cidade de Poço Verde. Vou pegar as informações aqui do que aconteceu com esse veículo que acabou pegando fogo aqui. Verdade. E se o cara botar a malpita digital na rede também, o cara passou assim?